Olá, um bom dia. Hoje, quinta-feira, 21 de agosto de 2014. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Câmara. No dia 28 de agosto, será inaugurada uma praça do cidadão na região norte da cidade. O órgão responsável pelo atendimento direto ao público será implantado no Blumenau Norte Shopping. Todos os serviços ofertados nos demais núcleos vão ser promovidos no shopping, de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 8 da noite. A Prefeitura estima que sejam realizados 3 mil atendimentos nos primeiros meses de funcionamento. A solenidade de entrega da nova praça do cidadão será às 6 da tarde da próxima quinta-feira, dia 28. O vereador Jans Mantel, do PSDB, solicitou a colocação de macadami na entrada da rua Ari Morauer, no bairro Fortaleza. O parlamentar solicitou também a instalação de placa de proibido estacionar no lado direito da rua Gustavo Frank, no bairro Salto do Norte. O vereador Marcelo Lanzarim, do PSDB, solicitou a implantação de uma ilha de segurança na Alameda Rio Branco, em frente ao número 19, no centro da cidade. O parlamentar justifica que a melhoria vai dar mais segurança aos pedestres que transitam na região. O vereador Antônio Veneza, do PSDB, pediu a colocação de um toldo na entrada da unidade Estratégia Saúde da Família Gilson Piva 1, no bairro Itopavazinha. O parlamentar aponta que a inexistência de abrigo no local faz com que os usuários fiquem desprotegidos em dias de chuva. O vereador democrata Marcos da Rosa solicitou que um caminhão de hidrojateamento faça a limpeza da tubulação localizada nos últimos 500 metros da rua Reinoldo Gutz, no bairro Velha Central. O vereador Beto Tribés, do PMDB, indicou a necessidade de consertar o asfalto em toda a extensão da rua Vitório Alcântara, no bairro Ponta Aguda. O parlamentar também pediu que o Executivo possa patrolar a rua Erondina Pereira, no bairro Tribés. O vereador Diogo Santos, do Partido da República, questionou a Diretoria de Patrimônio do município sobre qual foi o destino dado aos antigos abrigos de ônibus que estavam instalados na Avenida Presidente Castelo Branco, mais conhecida como Avenida Beira Rio. O parlamentar ainda perguntou se existe projeto de revitalização para esses abrigos a fim de que sejam reutilizados. O vereador Mário Ildebrand, do PSD, requereu que a Caixa Econômica Federal priorize as reformas das irregularidades construtivas do Residencial Parque Paraíso, que já foram identificadas pela Secretaria Municipal de Defesa do Cidadão. Ele frisou que a urgência no cumprimento das ações é necessária para impedir a continuidade das situações de risco diagnosticadas. O vereador Adriano Pereira, do Partido dos Trabalhadores, solicitou que a Celesc solucione urgentemente os problemas de queda de energia na rua Tereza Marta Mates, no bairro Velha Grande. Ele justifica que as constantes quedas estão prejudicando os moradores que residem nessa rua. Tramita na Câmara de Vereadores o projeto de lei de autoria do vereador Beto Tribés, do PMDB, que determina que a administração pública municipal passe a receber gratuitamente sobras de materiais de construção em condições de reaproveitamento para doação a famílias carentes do município. Os materiais também poderão ser reaproveitados por entidades habitacionais sem fins lucrativos da cidade. Se o projeto for aprovado, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social será responsável pela seleção das famílias que irão usufruir dos materiais coletados, através da utilização de critério socioeconômico de renda familiar mínima de até três salários mínimos mensais, com prioridade no atendimento de famílias com idosos ou com crianças. E vamos agora a um breve intervalo, voltamos já. A relação parcial de recursos arrecadados pelos candidatos deste ano já está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral. Na página, qualquer pessoa pode encontrar os recursos registrados no financiamento das campanhas no período entre 6 de julho e 2 de agosto. São informados nomes de doadores com CPF ou CNPJ, data da doação, valores e espécie de recurso recolhido. É através desses dados que o cidadão pode verificar as contas dos candidatos e conhecer, por exemplo, que empresas e pessoas apoiam as campanhas. E na última terça-feira, a Câmara de Vereadores realizou mais uma sessão ordinária. Acompanhe o resumo da sessão na reportagem de Marcos Jana. Logo no início da reunião, foi aberto espaço na tribuna para manifestação da comunidade. Marcos Nascimento, presidente da Associação de Moradores da Rua Jorge Lacerda, solicitou aos parlamentares a criação de um dispositivo legal para a contestação e negociação das taxas como esgoto e lixo na cidade. Hoje, mediante reclamações na comunidade da alta elevação da taxa, vai recorrer a quem? É como já disse, vai ao Procon, o Procon diz que não pode fazer nada. Vai a Foz, está tudo certo. Vai na Agir, na Agir está tudo certo. O Ministério Público, então, começa uma peregrinação que vai ver o que vai se resolver. Enquanto isso, o contribuinte, o munícipe de Blumenau, fica a ver na vista, fica desamparado. Então, a gente quer que a casa que criou a lei, o projeto, criou o problema, também indique um caminho, uma solução para o problema. Retomada a sessão, os vereadores aprovaram o projeto de lei de denominação de uma ponte no bairro da Velha. O projeto de denominação da ponte, lá do início da rua Bernardo Reiter, no bairro da Velha, que passa a se chamar de Linda Saipto, é uma homenagem justa a uma antiga moradora da localidade, que residia, inclusive, aí na cabeceira da ponte, que agora está em obras e a comunidade deve receber a nova ponte. Também, para quem não sabe, mãe do ex-vereador Rufino Saipto, que já atuou aqui nesta casa legislativa, uma justa homenagem, não só por ser a mãe do ex-vereador, mas principalmente por ser uma moradora da localidade, conhecida como foi na comunidade, e por ter residido justamente na cabeceira dessa nova ponte, lá no bairro da Velha. Outro projeto aprovado pelos parlamentares foi o número 6.655, que possibilita a parceria público-privada na manutenção do Parque Ramiro Hidger. Tudo aquilo que vem em benefício da comunidade não interessa se a origem é pública ou se é privada. O que interessa é o objetivo. Se o objetivo é o bem-estar da comunidade, isso tem que ter os nossos aplausos. E que bom se nós tivéssemos mais iniciativas privadas unidas à pública, no sentido de nós termos outros parques, principalmente nos bairros da cidade. Ainda durante a reunião, os parlamentares analisaram e aprovaram 27 requerimentos. São requerimentos dos mais diversos vereadores aqui da casa, solicitando providências às mais diversas entidades, onde alguma situação que demanda uma intervenção direta para que a comunidade possa ser assistida, é feita então pelo vereador aqui para que as providências cabíveis possam ser tomadas. Exemplo aqui é a solicitação para que se regularize a questão do aquecimento da piscina de hidroginástica da Profamília, onde os idosos fazem suas atividades lá e já vêm há um bom tempo com problemas. Então a solicitação foi feita aqui, os vereadores aprovaram, e a gente espera que esse problema seja relacionado o mais rápido possível. Atendendo o acordo entre os parlamentares, eles não fizeram seus discursos na tribuna. No final da reunião, o presidente do Poder Legislativo convocou todos os parlamentares para a próxima sessão ordinária, que vai ocorrer nesta quinta-feira, a partir das nove horas, aqui no Plenário do Legislativo. O Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Lembrando que logo mais, ao meio dia e meia, a TV Legislativa transmite o TVL Notícias com informações atualizadas dos nossos parlamentares. Acompanhe agora os destaques do TVL Notícias. Mais de 50 moradores de rua recebem atendimento no Centro Pop da Itopava Seca. Agentes de trânsito de Santa Catarina estiveram reunidos em Blumenau para debater a emenda constitucional que disciplina a segurança viária nos estados e municípios. Isso e muito mais ao meio dia e meia. Acompanhe também o Jornal da Câmara pelo Facebook e Twitter da TVL. E também pelo site da Câmara, que aparece aí no seu vídeo. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã! E aí 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 E aí